O que passa? Boa noite! Começando o dia 19 de freque. Hoje dia é 19. 19 de novembro de 2022. Nosso dia 19 do nosso fraturamento de insanidade que cria separação, que cria menos, né? Deixa eu mandar aqui para as pessoas que estamos ao vivo nos grupos, quem está chegando. Ricardo, boa noite! Bem-vindo, Aline, queridona! Eu vou só disparar convites aqui e bora começar. O freque de ontem, quer dizer, de ontem foi hoje, né? De madrugada, mas fizemos. Ai, gente, eu acabei. O que mais é possível para essa noite? O que nós podemos criar aqui juntos e o que a gente pode receber aqui? Que contribuição nós podemos ser para o planeta? Sabadão, cadê os seres que estão à disposição de contribuir com o planeta? Esse é um recrutamento. Ah, tá bom. Não, tem algumas pessoas me mandando que não vão conseguir chegar. Tudo bem? Ah, peraí, agora eu vou mandar por aqui. Bem-vindos! Agora eu vou disparar os aviõezinhos por aqui. Cadê, cadê, cadê? Vamos que vamos. Algumas pessoas que estão online. Ai, gente. Lini, eu apertei para disparar para você. Foi mal. Ai, caramba. Deixa eu ver, Letícia, Paulinha, Tarim. Bora, bora. Gente, então, tem hora que aparecem pessoas diferentes aqui para mim. Que engraçado isso. Engraçado e incrível, né? Porque aí dá a possibilidade de a gente convidar novas pessoas. Não fica sempre o mesmo grupo. Quer dizer, as pessoas que já vêm aqui já sabem mais ou menos a pegada, o horário. Um, uau, como pode melhorar. Ok. Tá bom agora. Chega. Senão eu vou ficar aqui. Tic, 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 tic. Clicando, deixa eu ver. O que que é isso? Tô acabando. Só mais duas. Só para fechar. Tá? Qual que é a próxima? Quem vai ser a sorteada? Tic, 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 tic. Tic, tic. E aí, pronto. Foi. Uou. Olha ela, ela veio do convite. Que linda. Deixa eu ver aqui. Tá, tá, lindona. Então, vamos lá, povo. Vamos lá, que hoje eu tomei café agora. Atendi até as oito. Sei lá que hora que elas foram embora. Muito pouquinho. Então, hoje foi engraçado no atendimento de manhã que a cliente, ela jurava, que eu não sei se ela vai ver aqui depois, mas enfim, né? Ela jurava que eu era psicóloga. E eu, não, 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 não. Ela, nossa, então, eu gostei. Gostei, eu acompanho, eu vejo algumas coisas suas e tal. Eu achei diferente, né? Porque eu sempre fui psicóloga que era diferente, né? E aqui parece que eu... Então. Pois é. Eu não sou psicóloga. Aqui não é uma psicoterapia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim... Aí eu falei, caramba, será que a minha comunicação não está muito clara? Não vendo errado e só reconhecendo informações que às vezes chegam até nós. E como forma de, uau! Como seria eu trazer mais clareza na comunicação? Então, gente, eu não sou psicóloga. Minha formação é em educação física. Sandrinha! E dentro dessas ferramentas técnicas que melhoram a qualidade da nossa saúde mental, que melhoram o nosso viver como um todo aqui no planeta, eu sou facilitadora, que seria... Pra essa realidade, ah, professora, porque dá curso. Mas pra essas ferramentas, não sou professora, porque eu não vou ensinar ninguém. Eu só vou conectar o saber de cada um. Então, facilitar o processo daquela pessoa se conectar com o que ela sabe, com o que ela tem ali de verdade. Então, por isso que não é nessa quando eu estou com o professor, porque senão fica bom ensinar, não. E eu vou relembrar algumas informações que aquela pessoa já sabe, alguns conteúdos que ela já tem e que ela só não estava lembrando. Então, ela só vai fazer uma... Só vai relembrar, né? Deixa eu ver aqui. O que está certo sobre isso, né? É, eu falei, gente, que coisa engraçada isso. Somos facilitadoras porque a gente conduz, abre caminho. Exato, Lini, exato. É essa condução de... É que, então... Eu não sei se eu falei nesse... Eu acho que eu falei nesse freque, sim. Acho que não foi na bola de energia do YouTube. Mas, enfim, dessa questão de confusão dos profissionais de Access com relação a ser facilitador e ser praticante, que é, no caso, o ser profissional. Então, o profissional da técnica, ele aplica a técnica e, dependendo dos cursos que ele vai escolhendo e aprofundando e junto com o saber dele, ele vai aplicando a técnica e levando, às vezes, para aquela pessoa mais conscientização sobre a vida e as escolhas dela. Assim, abrindo possibilidades para que ela possa... Uau, que incrível! Enfim, esse é o practitioner, né? Practitioner, não sei se pronúncia está ok, mas é o profissional das técnicas de Access. O facilitador é aquele que, além do facilitador do processo, assim, tipo, facilitar. Não nessa conotação, mas na conotação... É... É... Contrato. Assinar contrato com a Access e ter o material para passar para os... Os que escolhem fazer os cursos. Então, essa pessoa que assina o contrato e está habilitada para ministrar os cursos de Access é considerado um facilitador. Então, tem o BF, que é o facilitador de barras, o facilitador de processos corporais, o facilitador de... Facelift. O facilitador certificado, que quer dizer... Todos são certificados pela Access, mas o CF, que é o facilitador certificado, ele está habilitado a dar a classe fundamento, que se chama classe avançada, etc. E tem o CFMW, que são os facilitadores... Eles podem facilitar, mas eles são considerados potentes... Como é que é? Lini, você lembra do... Gente, toda vez que eu vou falar, mas é assim, potente, milagroso... Facilitador de milagres, vamos dizer assim. Para facilitar o... Que eu e Lini somos... Facilitadoras de milagres. Milagrosas facilidades... É lá, enfim. Vamos certificar. A gente tem carteirinha da... Oficial das Criadoras de Milagres, né? Miraculous Fulkers. Então... E aí... Ok, tem esse... E aí, além disso, eu sou facilitadora de barras, de processos corporais, de facelift. Então, é... O que que acontece? Que eu ia falar disso, o que é... Ah, tá! Aí, o que que acontece? Lá no... No site, agora... Quando vai procurar o nome dos que fizeram curso de barras... E, ah, deixa eu ver se meu nome está lá, né? Porque agora fica o nome de todo mundo que pede a licença de profissional. Fica lá. Encontre um facilitador. Aí, quando põe encontro em um facilitador, o que acontece? Muita gente fica com dúvida de... Várias alunas. Eu estou falando isso porque várias alunas... Eu sou facilitadora? Vã? Eu... Não, facilitador. Aí, rolou essa confusão. Falei, mas o que que está acontecendo? Aí, eu fui lá e vi que era isso. Aí, eu falei, nossa, como pode melhorar isso, né? Como seria se tivesse essa clareza? Encontre aqui seu facilitador ou seu practitioner de AXIS. Aí, facilitaria esse processo para eles não ficarem tão confusos. Porque quem está chegando agora e fez curso agora, não sabe o que quer dizer aquele monte de sigla que tem lá BF, B... BPF, AFF, CFMW, CF... E aí, encontre um facilitador. Aí, ela digita o nome dela e aparece. Paraná BP, que é Bars Practitioner. Aí, ela... Ah, então eu sou facilitadora. Puxa! Qual pode melhorar? Então, sabe a ter clareza quem faz as classes é o profissional e se torna profissional. Quem faz as classes específicas e pede a licença e tem uma anuidade e tal, assina um contratinho e tudo mais para se tornar... Se bem que agora os profissionais também assinam um contratinho. Todo mundo está assinando um contratinho, meu bem. Está todo mundo no contrato. Às vezes, é um pouco mais simples. E não tem anuidade aqui, né? Não tem... Até o momento, você não tem que pagar nada para ser um profissional. Você só faz a classe, pede sua licença. Para ser o... Para ministrar os cursos, aí você tem as licenças que você vai pagando individualmente por ano, né? E o que mais é possível nessa falação? A gente está... Antes que a gente entrou nesse converseiro doido disso, eu nem sei o fio disso, qual que foi. Ah, foi da psicóloga, tá? Só para falar assim, que a gente estava falando psicóloga. Então, falando da formação, então, eu tenho essa habilitação para ministrar esses cursos da AXES, ok? E também para fazer os atendimentos. Então, são técnicas, ferramentas. A AXES é como se fosse um... É uma instituição. Será que é isso que ela gostaria de ser chamada? Instituição que tem ferramentas das mais variadas possíveis. Técnicas para serem aplicadas, comandos para serem falados, mas tudo com o intuito de trazer você para a tua verdade, para os teus dons, habilidades, capacidades, tudo que você, às vezes, no meio do caminho foi deixando, foi se esquecendo, foi abrindo mão, foi, enfim. É para que isso... Uff! Né? Venha à tona, se você escolher, é claro, né? Porque nem porque você está fazendo. Você pode ter a escolha de olhar para tudo isso e perceber que você está expandindo demais, que você está ficando uou demais. e falar, não, acho que eu vou parar esse tratamento, porque eu estou ficando... Né? Enfim. E ontem, na live Corujão, eu falei sobre isso, sobre uma conexão dessa, só que eu não entrei nisso. E aí, depois, eu fui ver uns pedaços para ver como estava a áudio e tudo. Eu falei, nossa, olha esse ponto. Eu falei, é, vai que você não está preparada, né? E para... Ah, você está expandindo demais, aí você vai lá e puxa o freio de mão, porque, ah, senão, né? Vai que abundância vem assim com muita força e aí eu não estou preparada para... E aí, tem outra questão aí, não é nem sobre estar preparada, é sobre, pode ser claro, tem vários sobres, não é só isso, mas pode ser também que você vai se diferenciar demais das outras pessoas, né? Você vai ficar muito diferente, você vai chamar muito atenção, você vai fugir um pouco do que essa realidade coloca, do que como tem que ser, então, assim, como assim? Você está assim demais. Então, e dessa forma, às vezes, as pessoas que estão em volta de você, inconsciente, tudo isso você bloqueia, tá? O inconsciente, você acaba se sabotando, sabe? Puxando o seu freio de mão, porque, senão, você vai sobressair dos que estão ao seu lado, você não quer ser mais, né? As pessoas vão se sentir mal, porque você vai estar muito assim, e aí, tadinha delas, então, você tem que ficar se equalizando a elas, ao invés de, vamos, e convida para elas irem também. Então, a gente não tem, não tinha, esse mindset de olhar e falar, não, maravilhosa, tô indo, vou ser essa inspiração para mais pessoas, e não, ah, elas vão se sentir menores, e elas vão ficar se sentindo, pode pôr aqui nisso tudo, o quanto a gente tem se equalizado com as pessoas que estão em volta da gente, pro menos, ao invés de perceber toda essa potência, e deixar isso fluir, e convidar todo mundo por mais, vamos, galera, vamos, se eu fui, você pode ir também, é só você escolher, é só uma questão de escolha, se joga e vai, o que mais é possível, ai gente, eu parei de olhar aqui, deixa eu ver, Lulu, furacão, tcharararara, deixa eu ver, anime, ah, tá, não, aqui eu já tinha lido, sacaneio, então, até tem, tem que pagar a página, talvez, talvez a gente pode dar, pode colocar na significância, ah, sim, não, mas, mesmo que você não, aqui se der um conjunto de ferramentas, poderá as pessoas que elas já sabem, então, estamos numa toca do coelho, ó, aqui, esse negócio da página, de pagar a página, você pode ter um perfil público, na Access, que é, que aí você tem um custo disso, pra, pra você pôr sua foto, colocar todas as suas informações, e tudo mais ali, né, ai, caramba, é isso, é que já, vai passando tanta coisa, né, aí vai ler o comentário depois, mas, tipo, esse comentário, é do assunto, né, antes, 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 antes disso, antes disso, antes disso, antes disso, aí a pessoa, ai, que maluco, mas, não, só esse negócio da página, que é assim, todo mundo pode ter um perfil público, tá, então, mesmo o pessoal que vai ver aqui, e, ah, não, mas eu não, não dou curso, eu só sou profissional, tá, mesmo profissional, você pode sim, é, criar a sua página, é, o seu perfil público, lá em Access, tá, lá no, no Access, aí você paga, lá, o mensal, né, pra, pra dar essa manutenção, do site, tudo mais, e aí, você vai ter lá a tua página, que você pode compartilhar com pessoas, com seus clientes, e colocar, ó, vê lá, e aí, você pode pôr seu site, pode pôr as informações, sua bio, tudo lá, direto, accesscontinus.com, barra, piriri, 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 não tenho clareza, porque eu ainda não, escolhi um perfil público, mas, que mais é possível, para eu ter um perfil público, porque não esteja permitindo isso, porque aí, quando a pessoa vai fazer, o, a inscrição do curso, já faz lá pelo site, tem uns, uns paranauê, assim, que você já vai por lá, e já faz tudo por lá, mas tudo bem, mas ok, e aí, tá tudo bem, sem, significância, mas ele super, a equipe da access, super indica, e sempre está falando, né, quando tem chamadas, sobre isso, indicando, crie seu perfil público, tenha seu perfil público lá, que tem muitos acessos, né, de todo mundo, então, do, do, todo mundo, mundo todo, do mundo todo, lá, procurando profissionais, então, quem tem o perfil público, aparece primeiro, tipo, tem a fotinha, tem seus benefícios, é claro, né, né, só investe, e aí, ela tem os benefícios, lá, junto a access, mas todos, tem o nome lá, tá bom, eu gosto da logo lá, porque quem não paga o perfil público, tem a fotinha do logo da access, eu sou fofa ela, aí sim, a pessoa consegue pesquisar, ah não, Lini, consegue pesquisar todo mundo, todo mundo, e achar todo mundo, todo mundo, que foi lá e pediu licença, pediu licença de, de barras, no caso, para profissionais, tá, nossa, que papo, que papo, é, específico, hoje, essa, frec 19, está mais específico, para profissionais, para, accessenianos, pessoas, que, já fizeram, classes de access, e quem pretende fazer, também, já, vai se inteirando, dos assuntos, e tudo, que tem aí, envolvido, então, agora, o que mais, que a gente ia falar, ai, eu tinha lembrado, do negócio, esqueci, ontem, eu falei sobre, controle, sobre distração, quanto tempo, a gente perde, com tarefas, a gente poderia, colocar pessoas, para fazer, mais por conta, e aí, nisso, né, foi abrindo, conforme, conforme, você vai falando, vai abrindo, ramificações, e aí, chegamos ao, controle, porque, até então, tudo começou, com clarezas, eu, no supermercado, eu vendo, coisas, e, voltando, falando, caramba, quanto tempo, eu investi, nisso, né, nessas ações, que eu percebo, uau, dava para otimizar, você pode contratar, alguém, mas, quanto, às vezes, o controle, impede, a gente, de, criar, muito mais, e, potencializar, todo esse tempo, nas nossas criações, mas, como a gente, tem que controlar, tudo e todos, e, vai que eu, delego, e aí, a pessoa não vai saber, fazer direito, vai que eu, delego, e aí, vou ter que fazer, de novo, vou ter que ensinar, vou ter que, ai, nossa, assim, não, deixa, deixa que eu faço, deixa, vem para cá, que é, eu não estou fazendo, nada, você também, né, e aí, fica nisso, é, que você está falando, de pesquisar, você, não é, 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 acessiniano, nem eu sei, falar isso ainda, direito, mas é, então, vamos fraturar, esse controle todo, vamos fraturar tudo, a gente não está, é, excluindo, o controle, ok, quando você exclui, ok, mas, ser, controle, não, fazer, controle, então, continuamos, seguimos, no controle, seguimos, no controle, hoje, no dia, 19, bora, 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 nos conectar, em todos os lugares, onde a gente tem, deixado de criar, muito mais, o Google, e muitas informações, ao mesmo tempo, aí, aqui, deu, pô, mas, em todos os lugares, onde a gente tem, deixado de criar, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, por conta, de se manter, nessa posição, condição, de que nada, pode sair, do nosso controle, e de que, as pessoas, não sabem, do jeito, que a gente, acha, que é o jeito, certo, que teria, que fazer, então, tudo que isso é, tudo que aparece, aí, onde a gente, desconsidera, o saber, de cada um, e a contribuição, que cada um, pode ser, para aquelas tarefas, onde a gente, já julga, que aquela pessoa, aqueles seres, não vão, não tem capacidade, para tudo isso, todas essas coisas, e tudo mais, que tiver aí, vamos agora, destruir, descriar, eliminar, cancelar, e fraturar, tudo isso, sim, freque, 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 quantos pontos, de referência, a gente tem usado, para manter isso, porque assim, às vezes, a gente teve, uma situação, do passado, com um funcionário, com alguém, com, quem quer que seja, que às vezes, não conseguiu, desenvolver, aquela tarefa, muito bem, e aí, a gente já fixa, já coloca isso, já define, que as pessoas, realmente, não tem capacidade, as pessoas, não vão conseguir, então assim, você usa, o teu passado, para definir, o que você vai escolher, agora, no presente, cortando, todo o seu nível, de conscientização, atualizando ali, quem é você agora, quem é essa pessoa, então, todo esse novo, toda essa conexão nova, você acaba rompendo, com tudo isso, para, ficar, no mesmo espaço, de querer, se não deu certo lá, não vai dar certo agora, e eu tenho que assumir as rédeas, porque olha lá, eu perdi tanto tempo, que eu passei, uma semana, treinando, e aí, o que que virou? Nada, não dava conta, de fazer, e eu expliquei, expliquei, expliquei de novo, então, o que você, não está conseguindo, enxergar, sobre tudo isso, sobre todas as suas conexões, de fazer controle, com as pessoas, que estão em volta de você, que se você, enxergasse, uau, faria total, mudança, e seria, totalmente, congruente, com tudo que você, escolhe criar, com tudo que você, está pedindo, então, tudo que não permita, que você conecte isso, que você acesse isso, enxergue isso, tenha total visão, e clareza, sobre isso, vamos agora, destruir, descrear, soltar, eliminar, cancelar, tudo isso, e atualizar, 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 e fraturar, sim, freque, 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 e pode poque também, Ritinha linda, bem-vinda, Ritinha estava na madrugada, tcharanana, e quem mais entrou, a Natália entrou, e teve mais alguém, que agora eu esqueci, mais algumas, mas eu acho que saiu uma, é uma, não sei quem é, não conheço assim, é só seguidores, e aí, tudo bem? Peraí, deixa eu ver aqui, o que mais que temos aí, sobre controle, controladoras, controladoras, e aí, nesse espaço, de querer controlar, todos e tudo, tudo, e tudo e todos, quanto mais, a gente quer ter controle, fazer controle, sobre as pessoas, mais, elas escorregam, escapam, mais, as situações, e tudo vai, e aí, o que que acontece? Quem fica, na, quem fica nessa, não é perda, né? Não, não seria, não, quem, ah, enfim, quem sai, não sei, seria, não queria usar essa palavra, perdendo, mas, fica no prejuízo, quem fica no prejuízo? a gente, as controladoras, as máximas, acabam, porque, onde se viu? Porque, ah, mas eu tentei, fazer, e acontecer, e falar, mas não está saindo, do, e aí, você surta, enlouquece, pira, perde toda a sua, perde, ela perdendo, não, sai do perder, meu amor, sai, você desconecta, de toda a tua conscientização, e tudo que você poderia estar criando, e fica aí, nessa distração contínua, hahaha, hahaha, quando você poderia estar aqui, ó, conectada, com o teu alvo, com o que você escolhe criar, com o tananã, fica aqui, se distraindo com isso, aí, entra em conexões, de processo de ansiedade, de conexões com o corpo, ai, que, sabe, aí manifesta várias, 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 várias coisas, aí, ok, então, qual é o valor de se agarrar a isso? qual é o valor de se agarrar a isso? Como seria agora, todas nós, deixarmos, isso ir, com facilidade, alegria e glória, assim, ó, facilidade, alegria e glória, simples, você está dispostos a isso? Sim, 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 fratura tudo isso, freque, 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 E o que mais? Bom, então, ok, falamos do controleira, controladoras, controlamos. Controlados. Então, agora, vamos para o freque tradicional. Então, os governantes do planeta. Então, todos os seres que governam, que têm essa... Gente, eu acho que pode ser a hora. A hora. Mas que têm nas mãos essa coisa do... As leis, as regras, o que pode, o que não pode, que decidem. Decidem. As regras do jogo. Isso. Obrigada, produção, pelas palavras. Vou deixar a nuvem aqui em cima, por favor. Muito obrigada. Então, que decidem as regras do jogo. O que vai ser, o que não vai ser. Que hora. Que pode, que não pode. Que tem que tomar isso aqui. Se não tomar, não vai fazer isso. Que tem que fazer aquilo ali. Porque se não fizer... E aí, ou você faz, ou você está isolada do mundo. Você não vai poder. Então, eles decidem algumas coisas. É claro que cada um é criador da sua realidade. Então, onde? Onde a gente está criando esses seres que governam? E que, às vezes, nos prendem e limitam as escolhas. Que escolhem de uma forma... Enfim. Tudo que isso é, tudo que isso traz... Então, nós vamos destruir e descrear agora, por favor? Sim. E atualizar? Sim, 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 sim. Working on the bad, but the fuck on my shirt, white, pop, and beyond. Vamos fazer um 3 agora, por favor. Que está vindo várias energias incríveis. Interessantes. Não, é mais interessantes do que incríveis. Bem interessantes, por sinal. Deusilhões de vezes interessantes. Além de Deusilhões de vezes interessantes. Quem pertence isso? A 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 quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. Ok. Muito obrigada. Então, agora, vamos fazer um 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, vamos fazer 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Está mais leve. Mas leve Não tão leve Então agora vai lá Vamos pro freque desse Turma toda Sem nenhum julgamento Sobre o que eles escolhem Sobre como eles agem E tudo mais Limpando do nosso campo Qualquer barreira, qualquer definição Sobre esse ou aquele Ou outro ou outro também Onde A gente tem isso fixo Tem opiniões Fixas, ideias fixas Pontos de vista fixos e tudo mais Que nos impedem De ver Além Além Eliminando todos os muros e barreiras Todas as preferências Onde Nossa, mas esse Mas aquele outro, pelo amor de Deus Mas e o outro Ah, mas aquele ali é menos pior E fica com essas preferências Então Se conectando com todos eles Do mundo todo Todos os governantes Políticos Do mundo todo Sem nenhum julgamento Fraturando toda a insanidade Que cria Inconsciência Consciência E anticonsciência E anticonsciência Nas escolhas De todos eles Nas escolhas Da equipe Que trabalham com eles Os assessores E todos mais Que vão Conduzindo As regras do jogo Orientando eles Nessas regras O que fazer O que não fazer Pra onde ir Qual é a próxima jogada Todos esses Com energia ativada Nas mãos Vamos agora Fraturar tudo isso Solta essa energia Vamos colocar uns números Pra potencializar isso 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 20 20, 20, 20, 20, 20, 20 Ok O que mais temos? Sobre eles, ok Agora as escolhas De todos os seres Que habitam o planeta Conectando com todos os seres Que habitam o planeta Terra Estamos incluídos nisso Vamos fraturar Vamos fraturar Sem nenhum julgamento Sobre o que eles escolhem Como escolhem E tudo mais Vamos fraturar agora Toda a insanidade Que cria inconsciência E anticonsciência Nas escolhas De todos os seres Que habitam o planeta Terra Fraturando tudo isso Imediatamente Solta essa energia Freque 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 Fre Falou agora há pouco e isso voltou, voltou agora no começo desse freque. Quais são os ganhos que a gente tem? Não seria nem sobre a conexão com o controle, mas situações e coisas que a gente cria na nossa vida. Do tipo, dores, doenças, sofrimentos e tudo mais. Que é claro que consciente a gente não gostaria de criar isso. Quem gosta de estar debilitada, né? Tá em situações. Mas, inconsciente tem um ganho aí. Então, qual é o ganho que tá por trás disso? Onde você ainda tá escolhendo o menos, ou o sofrimento, ou todas as dores e tudo mais. Porque ali, por trás disso, tem um ganho. Então, o que você ama sobre isso? Sobre todas essas conexões. Que quer que apareça no mundo de cada uma que está aqui. O que você odeia sobre isso? Tudo que tem aí, tudo que tá oculto, secreto, encoberto sobre isso. Mantendo tudo isso no seu corpo, na sua vida, nas suas escolhas e tudo mais. Você tá disposta agora a destruir, descriar, limpar, cancelar. Includir tudo isso e atualizar imediatamente? Por favor. Sim. Sim, sim, sim. E fraturar tudo isso? Sim. Então, vamos fraturar. Freque, freque, solta essa energia. Freque, 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 freque. Freque, freque, freque. Aí, gente, deixa eu contar um negócio que eu lembrei. Meus alunos da represa, né? Que eu dou aula lá. Agora eles estão me zoando. Algumas, né? Não é todo mundo, mas... Eu tava pensando. Falei, gente, já, já, vai ser o apelido. Ah, é a freque. Porque já colocaram lá no grupo de alunos. Ah, chega lá a professora Vanessa e o freque dela. E eu ouço. Porque entra aqui só aqui. Freque, 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 freque. Mas tá bom. Tá ótimo. Incrível. Como pode melhorar. É isso. Vamos fraturar tudo. Fraturar... Mas lembrei, pra fraturar a gente não pode estar... Com interessantes pontos de vista, como julgamento sobre as pessoas, sobre as escolhas, sobre isso, sobre aquilo. Consciência inclui em tudo. Gente, e uma coisa que veio há um tempinho. E agora tem umas queridonas da Dyrson. É linda. Que saudade de você. Andreia, Má e Eduarda. Ai, lindas. Sejam bem-vindas. Não sei se estão aí ainda, mas ok. Mas essa conexão com o todo. Consciência inclui tudo sem julgamentos. Access. Como chamar o access? A instituição ou a empresa. Sei lá como a gente poderia chamar. Mas eu acho que é isso. Um sistema de ferramentas. Ok. Chamado access consciousness. Acesso à consciência. Pra você acessar a consciência. E a consciência é o quê? Consciência pra access. Que a que você está colocando. Não é a consciência. A sua consciência. Só de tipo... A consciência física. A consciência é igual ao todo. O que que o todo é? Pra você. Quando a gente fala o todo. O que que você... Ai, coloca aqui pra mim. O que que vocês veem como todo? Quando eu falo todo. Coloca no chante que eu quero saber. O que todo é para você. É que tem um delay, né? Eu falo aqui. E até chegar aí. Pra digitar. E pra aparecer aqui. Eu já passei do assunto. Igual a Lili tava falando. Nossa, mas tipo... Eu digitei lá atrás. Eu comentei lá atrás. Aí depois que já passou. No caso. A gente vai colocar. Mas enfim. Peraí, peraí. Deixa eu entrar por aqui. Só pra ver uma coisa. Pelo meu retorno. Ver como é que tá aqui. Deixa eu abaixar o volume. Por favor. E o que o todo significa pra você? Não significa de... O que o todo significa pra você? Todo tem a ver com a criação. Criador. Deus é o todo. Que tudo inclui. Nada julga. Tudo é. Tudo pertence. Não tem exclusão. Tudo está aqui. Então, acesso a Deus. Interessante meu ponto de vista, né? Eu tenho esse ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Estar lá. E tinha o todo. É a energia que existe em tudo. Então, eu... Não sei o que... É, foi numa live da doutora Simone Arantes. E aí ela tava falando sobre... Sobre a consciência. Nesse caso, do todo. Que é esse todo. Que é essa criação. E aí ela deu uma mencionada como esse algo maior. Que tudo inclui. Enfim. E aí eu... Uou. Aí eu... Meu Deus. Como assim? Aí eu já fui na tradução. E aí eu lembrei que Gary fala que ele... É... Se se chamasse... Se se chamasse... Access God, né? Se se chamasse... Seria uma religião. Se ele conectasse a isso... Não seria da forma que é. E sim se tornaria uma religião. Um culto. Uma coisa assim. Então, assim... Ficou uma coisa aberta para todas as pessoas. Mesmo quem não... Os ateus e tudo mais. São bem-vindos. Podem sim receber todas as ferramentas. E ter acesso a tudo isso. Então, nossa... Quando eu cheguei nisso... Que foi... Eu acho que no começo dessa semana... Hoje é sábado. Acho que foi no começo dessa semana. E aí em uma das lives... Eu falei a respeito. Compartilhei o que tinha sido naquele dia. E aí fez total... Eu... Caramba! Porque é sobre isso, né? É você acessar... Sua fonte... O que você é... E tudo que... Caramba! Só te eleva... Tudo isso... Todas essas ferramentas... É para te elevar cada vez mais. E para tirar você do modo de separação. E se tudo existe... Se tudo está... Quem é você para julgar... Que... Olha... Esse dia eu até dei um... Pito de leve lá na minha aula... Nas minhas alunas... Ai... Se elas entrarem aqui... Nas autorais... Que eu menciono elas aqui... É... Porque... Não quer trabalhar... Você quer... Falando de morador de rua... Falando... Mas... É... Porque já vi... Porque é tudo... Porque... E eu... Ah... E você... É quem? É a juíza da... E ela... Ai... Não... Tá... Aí já... É... Aquele lá que ela encontrou... Às vezes não quis pegar o trabalho... Falou que prefere ficar na rua... Mas assim... E tá... E a escolha dele... Enfim... E a todo momento... A gente se pega nesse espaço... De juíza promotora... Dando sentença... Veredito... Que é... Porque é... Porque eu tenho a verdade... Porque... Uou... Como seria... E a... Que você só convida a gente... A sair disso a todo momento... É o que Gary fala... Que... Meu... Julgamento... É o pior vilão que existe... Que te impede de estar em conexão... Com tudo... E com todo... E com todo... Te separa... E te... Impede de receber... Impede de criar... Impede de se conectar... Com a energia do dinheiro... Com a energia da alegria... Com tudo que tá... Que já é... Que você já é... Que tá incluído... Que tá... Mas te... Te poda... Te poda de acessar tudo isso... Que poderia ser assim... Ó... Você é milagroso... Você é... Mágico... Você é potente... E por que que as coisas não acontecem assim... Ó... Que você não permite... Porque você tá a todo momento... Você... Tô falando pra mim... Tá gente? Porque você parece que eu tô... Dando... Nós... Né? Não permitimos... Tamo a todo momento... Separando... E é por isso que não é assim... Senão ia ser... Simples assim... Muito... Com facilidade... Alegria... E glória... 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 Yeah... Nossa... Como pode melhorar... Que delícia... Que leveza... Que leveza... Agora... Gratidão... Viu meninas? Tô recebendo tanto aqui... Ó... Então... Que mais que vamos... Vamos agora... Para... Nossa... Mas vocês estão muito silenciosa... Não... Tirando a retinha... Vocês não digitam... Um negocinho aqui pra mim... Geralmente... Quando a... Quando tá ali... Enfim... É que eu não sei... Onde vocês estão... Como vocês estão... Então... Às vezes não dá realmente... Para digitar... Tá... Pô... Vanessa... Tô quente ouvindo... Tô tomando banho... Tô fazendo a janta... Tô fazendo alguma outra coisa... Tô com o celular... Lá longe... Lá no Capundol... Enfim... E aí... Como que eu vou pegar o celular... Para digitar... Minha amiga... Tudo dá... Tudo bem... Tudo bem... Já entendi... Então... O que mais que temos? Então... É isso... Agora... Vamos para o nosso freque... Para as pessoas... Que estão pedindo... Então... Temos seres... No planeta Terra... Que estão pedindo... A nossa contribuição... Ai... Que linda... Sandrinha... Aí... Tá ouvindo... Atenta... Ó... Então... Existem seres... No planeta Terra... Que estão pedindo... A nossa contribuição... Nós estamos... Incluídas... Nisso... Também... Tá... São esses seres... Buscadores... Né... Que tem essas mesmas... Características parecidas... Com a nossa... Então... O que acontece... É que... Eles têm a facilidade... De comprar o julgamento... Das outras pessoas... E se colocar... Se alinhar e concordar... Né... Com o julgamento dos outros... E já... Logo... Se colocar como errada... E também... De se julgar demais... Tanto pelo que os outros falam... Ou pelo que... A gente consegue produzir sozinha mesmo... De errado... Porque tá errado... Porque eu tô muito errada... Porque eu tinha que melhorar... Porque eu tinha que... Não... Porque se eu tivesse feito isso... Porque se eu tivesse escolhido aquilo... Porque se eu não sei o quê... Porque... E fica nesse processo todo... De auto-julgamento... Então... Esses seres... O que eu percebi... É que eles estão pedindo... Para que a gente frature... Toda a insanidade... Que crie inconsciência... Anticonsciência... E aprisionam... Mantém eles nessa redoma... Alguns muito desanimados... Já entregando os pontos... Com relação a tudo isso... Com relação... Ao meio... Que vivem... E essa pressão... Que não tá aguentando... Essa pressão... Essa compressão... Acho que não é... Compressão... Que vai comprimindo... Então agora... Nos conectando com todos esses seres... Que são considerados... Os diferentões... Ovelha negra da família... E tudo mais... Por serem diferentes... Por buscarem... Coisas... Por estarem nessa... Sempre... Mudando... Então... Eles não se encaixam muito... Com o padrão... Tido nessa realidade... Com o jeito certo de ser... O molde normal... Dessa realidade... Dessa sociedade... De tudo mais... Então... Por isso que eles são vistos... Como muito errados... Então... Todos eles... Vamos fraturar agora... Toda a insanidade... Que cria inconsciência... E anticonsciência... Nas escolhas... De todos esses seres... Que criam toda essa conexão de aprisionamento... De encarceramento... E tudo mais... Que esteja aí... De alguma forma... Mantendo todos eles numa redoma... Vamos agora... Fraturar tudo isso... Soltando toda essa energia... Freque... 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 Yeah... Celinha... Bem-vinda... Estão fraturando tudo isso... E agora... Visualizando todos esses seres... Um campo assim... Percebe que tem... Todos estão aprisionados... Como se fossem... Redomas mesmo... E cada um está dentro da sua... Ou caixas... Gaiolas... Não sei... Como aparecer aí para você... E eles vão... Nesse momento... Se libertar... De todos... Esses cadeados... De toda essa redoma... De toda essa caixa... De toda essa gaiola... Eles vão simplesmente... Abrindo... Dissolvendo... Destruindo... Descriando... Tudo isso... E se percebendo agora... Livres... Com total liberdade... Com total poder de escolha... Com total clareza... O que eles podem escolher agora... O que eles podem criar agora... Então vai visualizando... Todos esses seres libertos... Toda alegria presente aí... Toda gratidão presente aí... Todo esse espaço de... Todo esse espaço de... Uau... Uau... Todos eles... Percebendo... Todas as suas capacidades... Toda a sua potência... Vai percebendo... Todas as suas sensações... No seu corpo... Dessa alegria... E dessa gratidão... Envolvidas... E todo esse poder... E potência presentes... Vai deixando isso fluir... Mais e mais... E mais... E mais... Percebendo... Essa união... De seres potentes... Dispostos... A criar muito mais... Nesse planeta... Dispostos... A serem a contribuição... Que agora... Eles têm total clareza... De que eles são... E tudo o que eles podem... Vai deixando isso fluir... Vai percebendo... A grandeza disso... Você faz parte disso... Eu faço parte disso... Percebe e recebe... A grandiosidade... De tudo isso... De toda essa conexão... De toda essa libertação... De todo esse reconhecimento... O que mais é possível agora... O que mais é possível agora... O que está disponível para todos nós... Agora que nunca esteve antes... O que a nossa escolha criou... Qual é a realidade... Que se abre agora... Para todos nós... Abrindo todo o nosso receber... Eu recebo... Eu recebo... Eu recebo... Eu recebo... E emanando... Toda a nossa gratidão... 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 A tudo e a todos... Gratidão... 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 Uma ótima noite... Para vocês... Lembrem-se... De tudo na vida... Vem a mim... Com facilidade... Alegria e glória... Tudo na vida... Vem a mim... Com facilidade... Alegria e glória... Tudo na vida... Vem a mim... Com facilidade... Alegria e glória... Quem sou eu... Agora... Quem sou eu... Agora... Quem sou eu... Agora... Que está disponível para mim... Agora... Atualizando... 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 Esse novo ser... E todas as possibilidades... Que se abriram... A partir de agora... Com essa nova escolha... Com esse novo dia... Com essa nova conexão... Com essa nova visualização... E tudo mais... Bom... Um beijo... Até amanhã... 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 Vamos ver... Mas acredita... Será a noite também... Eu acho que é... Melhor... Tá bom... Se por acaso... Alguma coisa... Mudar... Nossa... Eu tirando o microfone... Sem falar tchau... Assim... Sem finalizar... Se alguma coisa mudar... Eu venho... A tarde... Né... Faço a tardezinha... Ah... Domingo... Domingo... Pode ser que... Esse horário das seis... No domingo... Eu acho um horário... Bem mara... Agora... Não sei se vai ter... Tem dias que... Eu abro... E tem tanta gente... Fazendo live... Peraí... Volta... Aí... Pronto... Tirei o microfone... É que ele fica embaixo da roupa... Pronto... Então... É... Vamos ver como é que vai estar amanhã... Mas tem dia que eu abro... E tem muitas... Abertas... Assim... E... Aí às vezes a minha... Dá... Sei lá... Teve já algumas vezes que eu entrei... Tinha muita gente fazendo live ao mesmo tempo... E a minha travava... Então assim... Nem era a minha internet... Sei lá... Eu acho que o Instagram tem hora que... Não sei... Não dá conta... Essa galera toda querendo falar ao vivo ao mesmo tempo... Acho que deu uma... Uma tordoada... Na... No algoritmo... Tá bom? Um beijo... Gratidão por estarem aqui... Uma ótima noite... E até amanhã... Depois deixem comentários... Tá? No vídeo... Na hora que acabar... Se vocês puderem... Vocês podem ir no de ontem... E depois vocês veem no de hoje... Beijo... Gratidão... Tchau... Tchau...